Agora vamos lá pra Rainha da Borborema? Pra agradável Rainha da Borborema nesse clima gostoso que tem lá. Mas infelizmente não é pra falar de coisa boa. Eu vou chamar o Michel. O Michel tá pronto pra falar de uma tragédia que aconteceu em Água Branca. Água Branca Imaculada, aqui na Paraíba. Um motorista de uma caminhonete transportava um time de futebol. Isso acontece muito, né Michel? Em cidades menores, interior. Domingo tem uma, vamos jogar um torneio lá no sítio fulano de tal. Aí junta todo mundo, coloca em cima da caminhonete, da picape. E aí vai 30, 40, 50 pessoas. Porque são estradas de interior, né? Que liga uma cidade a outra, uma zona rural. E toca pra esse jogo de futebol, pra esse torneio. Inclusive tem imagens da caminhonete saindo. O que aconteceu? Essa caminhonete tombou, virou. Rapaz, uma tragédia. Os detalhes que vai trazer agora é o Michel. Fala, Michel. Olá, Fábio. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos acompanham nesse início de semana. Isso mesmo. Esse acidente aconteceu na rodovia PB306, entre as cidades de Água Branca e Imaculada. Mais precisamente, na altura de uma localidade conhecida como Povoado Arroz. A equipe ia saindo pra disputar uma partida. E como você bem disse, isso é muito comum. Até mesmo aqui em Campina Grande, que tem uma área de futebol amador, tem uma cena de futebol amador bastante agitada. Então, 21 pessoas. E você perceba que nem todo ônibus comporta essa quantidade de pessoas, né? Então, 21 pessoas. A maioria delas na carroceria dessa caminhonete, que terminou tombando, terminou saindo da estrada, como eu disse anteriormente, na PB306. Quatro pessoas morreram e várias delas chegaram ao hospital, que montou aí uma verdadeira força-tarefa, mobilizou realmente várias equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros pra fazer esse atendimento. Mudou a rotina do Complexo Hospitalar Regional de Patos. Várias pessoas chegando ao mesmo tempo pra fazer triagem daquelas que chegaram em estado mais grave. Quem explica pra gente como é que foi montado todo esse procedimento, uma verdadeira força-tarefa, é o doutor Alain Martins, que é chefe do Departamento Médico lá do Hospital Regional de Patos. Vamos ouvi-lo. A gente montou uma estrutura de triagem extra-hospitalar na porta de entrada. Colocamos à frente nossa cirurgiã, prontonista, doutora Marla, que fez a triagem fora do hospital, pra que a gente pudesse garantir espaço físico também no interior do hospital. onde a gente dividiu o hospital em quatro eixos. A gente deixou um eixo separado só com os médicos da clínica, abordando os traumas leves, as pequenas contusões e pequenas hemorragias. Deixamos a área vermelha unicamente pra receber os pacientes já entubados, que vieram em grande quantidade também, eram os pacientes mais graves. E fizemos na própria classificação de risco o acolhimento daqueles que deambulavam, que tinham traumas um tanto insignificantes. Então a gente conseguiu também deixar o centro de imagem preparado no sentido de acelerar tanto a realização dos exames, das radiografias, das tomografias, das ultrassons também, como principalmente garantir pra gente no intervalo pequeno de tempo os laudos, pra que a gente pudesse ser assertivo nos diagnósticos e iniciar os tratamentos o mais breve possível. Olha só, quatro morreram dessas pessoas que deram entrada, onze delas já receberam alta durante o dia de hoje. O próprio doutor Alain Martins é quem atualiza o estado de saúde dessas pessoas lá no hospital regional de Patos. Dos 21 que a gente recebeu na noite de ontem, dois deles evoluíram a óbito, em virtude da gravidade mesmo dos ferimentos. A maioria deles tinha um traumatismo craniano, fizeram fratura de membros, fraturas bem significantes, perderam a vida em virtude disso. Então dois deles morreram na nossa unidade de fato. E os outros 19, boa parte deles eram de traumas leves. Seis eram menores de 14 anos, a gente mandou para o hospital infantil. Um deles foi o único que precisou de intervenção cirúrgica, tinha uma lesão abdominal e tinha uma fratura de quadril também. É o que permanece conosco ainda na unidade de terapia intensiva, sob cuidados intensivos. A gente ainda tem um paciente na área vermelha de traumatismo craniano também, paciente grave sendo reavaliado. E dos 11 que ficaram na área verde de traumas leves, oito deles já receberam alta. A gente permanece com apenas três, só um paciente que está sendo reavaliado, que provavelmente a gente vai transferir para uma avaliação da neurocirurgia. É um TCE, é leve, mas como a gente não tem o suporte de neurocirurgia, é provável que precise transferir esse paciente para o trauma de Campina Grande, para avaliação de neurocirurgia. Olha só, infelizmente quatro pessoas morreram. Os velórios estão acontecendo nesse momento. O sepultamento dessas quatro pessoas vai acontecer amanhã no cemitério do povoado de Lagoinha, lá mesmo, em Água Branca. O Adísio Gomes Sales, o José Marcos Gomes Leite e o José Gomes de Sales, eles estão sendo velados na Capela São João Batista, numa comunidade conhecida por Carapuça, lá na zona rural de Água Branca. Já o Eronil do Correia de Souza, esse está sendo velado na própria residência. Todos serão sepultados nessa terça-feira pela manhã, como eu já falei, no cemitério do povoado de Lagoinha, lá mesmo. Zona Rural de Água Branca. A Prefeitura de Água Branca, inclusive, decretou o luto de três dias em homenagem às vítimas desse acidente. Olha só, Fábio, daqui a pouco eu volto, porque as investigações estão acontecendo. Nós, inclusive, conversamos com um dos peritos que está participando de toda essa investigação e nós vamos trazer aí possíveis causas desse acidente, dessa tragédia que aconteceu lá no sertão da Paraíba. Daqui a pouco você me chama novamente. Tá, Michel, eu vou chamar a atenção de alguns detalhes. No vídeo, a gente vê as crianças, inclusive uma criança pequenininha, que coloca a cabeça ali meio na janela, na cabine da caminhoneta. Não sei se a gente está com o vídeo pronto aí, mas eu tive a impressão que vi uma criança ali. Pode soltar o vídeo? Solta o vídeo para a gente ver. Ó, tem uma... Tá vendo que vai aparecer uma criança na janela? Agora, ó. Tem uma subindo... Ali, ó, ó, ó. Tá vendo que é uma menina? Uma menininha que bota a cabeça... Volta! Pode voltar no ar. Você vai ver o movimento dela olhando para fora ali, ali. Tá vendo, ó? Tá meio que no colo de uma pessoa. Então, tinham crianças. Então, seis crianças sofreram ferimentos nesse acidente. É uma coisa que eu queria chamar a atenção. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Apesar da cidade ser pequena, apesar de ser um clima interiorano, mas a lei de trânsito vale para todo lugar. É por isso que tem a lei de trânsito. Porque aí, se você olha um carro carregado desse jeito, é uma infração gravíssima. E por que que tem o Código de Trânsito Brasileiro para normatizar o uso de veículo? Para não acontecer desgraças como essa. Olha aí, ó. Negligenciou. Ah, mas não acontece. Só foi bastante e aconteceu uma vez. Morreram quatro pessoas. E eu vou dizer a você, não é a primeira vez que acontece, não. Acontece, infelizmente, com certa frequência. Não é porque é uma cidade pequena que a gente não tem que seguir a regra. Uso de capacete, não conduzir pessoas em cima da carroceria, do carro. Enfim, usar o sítio de segurança. São detalhes que parecem bestas, mas não são detalhes bestas. Porque o que vale mais é a vida de uma pessoa. E olha o tanto de óbito. Quatro pessoas mortas. Uma desgraça, uma tragédia. Eu volto já já com você, Michel.